Salve, salve, pessoal! Eu sou o DW e tamo junto e misturado em mais uma transmissão pra vocês. E as condições climáticas para a partida de hoje estão bem agradáveis. Mas com o calor que está fazendo, tem que ficar esperto com o desgaste físico durante a partida, hein, Beto? É verdade. Opa! O pai tá on, diretamente do Maracanã, que estádio maravilhoso! E o juiz autoriza! A bola já está rolando! Andrés Pereira chega por ali e recebe a Rascaeta. Bom lançamento! Soltou a bomba! Bom lançamento! Juninho! Nossa, que passe horrível, Beto! Vai botar o pé na forma, desgraciado! Cruzou na área! Bateu! E que chance o time teve nessa jogada, Beto? Some daí, rapaz! Deixa outro cara jogar no seu lugar, rapaz! Tu não sabe jogar nada! Bom desarme! Gabriel! Gabriel! Bateu para o gol! Que perigo! Essa foi por pouco! Vamos para 15 minutos! E é isso aí, garotinho! E para você que se amarra em participar aqui com a gente das enquetes, aqui vai uma que é cultural, totalmente cultural. Sabemos que na pré-história existiram os dinossauros, grandes lagartos pré-históricos, e hoje em dia os seus parentes mais próximos são jacaré, lagarto, dragão de comoda, etc, etc. Agora eu só quero saber de novo uma coisa, se largar a tomama! E olha o passe de triângulo! Corta a jogada por ali! E o juiz marcou falta por ali! E o juiz marcou falta por ali! Péssimo passe! Facilitou no corte! Andréas Pereira! E o Calango botou na frente e pode pintar o cruzamento! Chegou ali e ficou com ela! Everton Ribeiro! Toca na frente! Busca espaço! Juninho! Olha a rebatida! E ficou sem a bola! Usou o triângulo! Bateu! Uma defesa fantástica! E aí o cruzamento! Corta a jogada por ali! Não conseguiu ficar com a bola, hein? Bateu! Tranquilo! A defesa do goleiro! Tem a rascaeta! Chega por ali e recebe a rascaeta! Afastou o perigo! A defesa! E a bola saiu por ali! Fala aí, Eliseu! Nando Soft, narrações! Adquira já a sua! DDD 2798810-0813 Everton Ribeiro! Bela visão! Olha o passe! Bateu para o gol! E o Bandeira está marcando o lateral! Pede a bola ao doutor Fausto! Final do primeiro tempo! E o placar está mostrando! E os jogadores entram o tempo e acompanhamos de um zero a zero! E olha aí! Já começou o segundo tempo, Iago! É isso, DW! Esperamos que seja um grande segundo tempo! Usou o triângulo, tentou a metida! Penteou, jogou na área, olha aí! Ótima saída de bola! Encaixou o contra-ataque! Recebe por ali Andréas Pereira! Gabriel! Na trave! Bom lançamento! Recebe por ali Andréas Pereira! Cruzou a bola! Tentou de cabeça! Cabeceou mal! Desperdiçou uma grande chance! Não conseguiu ficar com a bola, hein? Afastou o perigo à defesa! Chegou ali e ficou com ela! Público presente na partida de hoje! 81 mil... Continua conduzindo, mas a marcação está em cima! E olha o passe de triângulo! Faz o lançamento! E é apenas lateral! E é apenas lateral! E é apenas lateral! Bateu! E não foi gol por pouco, garotinho! Bomba a pés e Coab Edition! Mais atualizado que o Jornal de Amanhã! E toma-lhe alteração, Naroto! Camisa 9! Sai para a entrada do jogador! Camisa 21! Juninho! Não tem dúvida ou juiz! Falta marcada! Juninho! Cruzou a bola! A cabeçada! Linda defesa, garotinho! Opa, 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 opa! Impedido! Retoma uma posse de bola! Estica o passe na frente! Bateu! Boa defesa! Boa defesa! Substituição no time do Flamengo! E toma-lhe alteração, garoto! Camisa 27! Vai ser substituído pelo jogador... De cabeça! Errou feio a cabeçada! E ele estava livre nessa jogada, Beto! Puta que pariu, eu ia ser filho da puta, rapaz! Tu não sabe jogar! Camisa 7! Olha o tocha humano entrando aí, DW! Ele estava aquecendo desde de manhã! Sai para a entrada do jogador! Chegou ali, ficou com ela! Camisa 31! Mandou lá na frente! Retoma uma posse de bola! E essa é uma boa oportunidade! Parou! O Bandeira está marcando o impedimento! Terrascaeta! Recebeu por ali... Bola na rede! Gol! 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 É do Flamengo! E foi um gol de técnica muito apurada, hein, Beto? Deixou o goleiro a ver na viz e a bola morreu lá no fundo do barbante! Verdadeira aula! E foi um golaço no ângulo, sem chances para o goleiro! E foi um gol de muita categoria! Substituição no time do Flamengo! E hoje a estrela desse aí brilhou, hein, Beto? Mal saiu do banco, já guardou o dele! É isso aí, meu camarada! Camisa 10! Que isso, Beto? Primeiro chute dele, ele já marcou! Dá pra entender? E o placar está mostrando! 1 a 0! E toma-lhe a alteração, garoto! Vou tentar falar com ele aqui, hein, D.W. E aí, por que você saiu? Alguma mexida tática? Não, não, não! É só cansaço mesmo, só cansaço! Volta aí, D.W. Falta nele! Camisa 13! Olha a metida de bola! Passou a bola, mas passou errado! Bola recuperada! E agora já estamos por conta do juiz, garotinho! Juninho! Olha aí, olha aí o lance! E olha a batida pro gol! E faltou sorte pra sair o gol! Foi por pouco, hein, garotinho! Adalberto Carlos Porto! Adalberto Carlos Porto! A saideira agora, Beto! Diz aí, você gostou? Porra, D.W., gostei, cara! Agora eu vi jogo! Falou e disse, Beto Porto! E agora, vamos à nossa enquete, não é, Beto? E agora, vamos ao passo a passo! E aí, Beto! E aí, Beto! Obrigado.